Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. No Planalto de Vila Xã, pode visitar um muito bem preservado castro de São Lourenço. O castro de São Lourenço é um povoado fortificado, no qual foram encontrados vestígios que recolam ao século IV a.C. Para além do aspecto histórico, o Mundo de São Lourenço é um local de beleza rara, paisagística, e nesse local tem início o percurso do castro de São Lourenço. Seguindo em qualquer direção, este percurso passa por entre as matas e florestas de Pinheiro Bravo, gestos e ursos, campos agrícolas e vinheiros. Não te esqueças de procurar a fonte da virtude.